Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, estamos recebendo o advogado César Brito. Seja bem-vindo ao programa, Brito. Prazer, meu. Com uma longa trajetória na advocacia, ele exerceu praticamente todas as funções de destaque relacionadas à carreira. Atuou como advogado de entidades sindicais, movimentos populares e de organizações não governamentais. Entre 1998 e 2000, esteve à frente da seccional da OAB de Sergipe, seu estado de origem. Anos depois, em 2007, foi eleito para a presidência do Conselho Federal da Ordem, cargo que ocupou por três anos. Escritor, é autor de várias obras jurídicas e literárias. Também se notabilizou pela defesa dos direitos humanos e de assuntos relacionados ao fortalecimento do sistema democrático no país. Para entrevistá-lo, convidamos a consultora jurídica da TV Justiça, Carina Zucolotto, e o jornalista do site BuzzFeed News Brasil, Severino Mota. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Obrigada. Obrigado. Obrigado. César, sua gestão à frente da OAB Nacional foi marcada por importantes conquistas para a advocacia e também pela defesa de questões relevantes para o conjunto da sociedade. Foi uma gestão muito combativa. Me recordo que, à época, houve a campanha contra a mercantilização do ensino jurídico, houve a unificação do exame da ordem, houve a luta pelo direito de defesa, o que levou à aprovação pelo Supremo da súmula vinculante 14. Quais são as recordações mais vivas que o senhor tem dessa época? Eu sempre tive a compreensão, e não é minha só, de que a advocacia é importante porque ela tem que tratar das duas matérias-primas que a lei nos impõe, que é a defesa do Estado Democrático de Direito e a própria defesa da corporação. E sempre se debate qual é que é melhor, o que é que o OAB tem mais de uma ou mais de outra, mas nós podemos fazer as duas coisas juntos. E naquela época em que eu tive a ordem de presidir, que os advogados me permitiram presidir a ordem, nós enfrentamos o que nós chamamos de crescimento do Estado policialesco, em que é aquela regra que para combater o crime tudo é possível, violar a defesa, violar sigilo, violar as comunicações, bisbilhotar a vida das pessoas. E nós fizemos uma campanha muito forte para dizer que o Brasil não precisava voltar a métodos autoritários. Nós amargamos uma ditadura muito forte, conquistamos a liberdade, e a advocacia como defensora da liberdade precisava ser fortalecida. Então foi um combate de combate a regras policialescas em defesa da democracia. E tudo isso tem que se somar, tanto o trabalho interno corporativo como o exame de ordem unificado, em que nós colocamos no exame de ordem os direitos humanos, para que as faculdades começassem a mostrar a importância dos direitos humanos, já no exame de ordem unificado, com todas as medidas de combate e as regras como não punir aqueles que cometeram os crimes contra a humanidade. E fazer uma conferência como nós fizemos, com o nome Estado Policial versus Estado Democrático, ainda mais de 5 mil advogados disseram que preferem a democracia. Acho que se for falar o que é que eu marcaria no meu mandato, eu digo que é a defesa do direito de defesa, do direito de ser livre em um país democrático. Doutor César, agora me diga uma coisa. A UAB trabalhando, ela teve muito ativa durante a gestão do senhor nessas questões político-eleitorais. Eu queria entender como é que era a tensão entre a direção da ordem e o Congresso Nacional, no momento em que se tentava passar tantas reformas ou projetos, que na verdade é um contra o interesse da maioria dos parlamentares que estavam ali. Como é que se deu essa relação do senhor com o Congresso? O que foi possível avançar e o que não foi? Nós tínhamos muito diálogo com o parlamento. Eu respeito o parlamento. Um dos embates que nós discutimos, a renúncia de um dos presidentes da época, presidente do Senado, propuseram o fim do Senado. Nós achamos que não, o sistema bicameral, ele garante a representatividade dos Estados. Nós dialogávamos o tempo todo, ia muito ao parlamento, os parlamentares iam muito na UAB. E é por isso que nós conseguimos, nessa discussão de fortalecer o direito de defesa, num país que ainda tem pensamentos autoritários, o Congresso apoiou, aprovou na nossa gestão, a lei que torna invioláveis os escritórios da advocacia. A Constituição já dizia que os escritórios eram invioláveis, mas no Brasil portaria delegado vale mais do que a Constituição. E nós resolvemos que devíamos ter uma lei tratando dessa matéria e foi aprovado pelo Congresso com muita rapidez. Nós fomos solidários com o Congresso quando a Polícia Federal quis lá entrar contra... Fomos solidários com o presidente Arlindo Quinaglia. Fomos lá no Congresso prestar nossa solidariedade. Então, o relacionamento sempre foi de diálogo e críticas. Tanto é que, várias vezes, essas leis que procuravam dar a onistia aos parlamentares, nós éramos contra, mas com respeito do diálogo. Porque é com o diálogo que nós construímos a democracia. Um ponto de vista diferente é até radicalmente contra, mas respeitando. E o diálogo sempre foi muito importante na nossa gestão. Eu fico pensando assim como que era a dualidade. Porque, ao mesmo tempo que os senhores cobravam fim da corrupção e punição para corruptos, vocês tinham que, muitas vezes, estar junto com esses mesmos políticos que acusavam. Como é que isso se dava? Isso, infelizmente, ou felizmente, a democracia se faz com os representantes do povo. O povo escolhe mal, não escolhendo mal. Mas ele é quem decide, é quem dá a palavra final legislativa. Nós temos que negociar com essas pessoas, mesmo contra os interesses. E trazendo sempre a pressão popular também. E isso é muito importante. Por isso que eu sou um defensor da democracia direta. Quando eu falo que o RICOL é melhor afastar um presidente da república pelo RICOL do que por um golpe parlamentar, é porque eu aposto na democracia direta. Quando a gente faz o projeto do Ficha Limpa de Lei de Iniciativa Popular, nós sabemos que a iniciativa popular tem essa pressão. Então, eu sou muito fã da democracia direta, mas tenho que negociar com a democracia representativa. E, só para concluir esse assunto, como é que o senhor junta, como é que consegue lidar, ao mesmo tempo, com o direito de defesa e essa necessidade de punir os desvios na política? Porque uma coisa não exclui a outra. Eu lembro que uma dessas operações ruidosas no meu mandato foram várias. Eu chamei as associações do Ministério Público, da magistratura e dos delegados. Nós conversávamos, embora tivéssemos atritos por posições diferentes. E eu dizia para eles que era preciso fazer tudo dentro da legalidade, porque, até brinquei, vocês estão recebendo dinheiro dos corruptos, porque depois vão anular os processos todos por violação do direito de defesa. E várias dessas operações foram anuladas, porque, infelizmente, 15 minutos de fama custa muito caro para o Brasil. As pessoas ficam buscando a fama televisiva na parte acusatória e cometem tanta falha processual e esse mesmo pré-julgamento servem depois para anular o processo. Então, é preciso fazer as coisas dentro do regime constitucional, garantindo o direito de defesa que ela é tão ou mais importante do que a acusação. Porque o Estado Democrático de Direitos significa o Estado de proteção ao cidadão, e não de proteção ao Estado a si mesmo. E o Ministério Público e a magistratura são representantes do Estado. Então, o cidadão, num conflito entre o Estado, ele é que tem que ter mais força. Senão, você fala numa democracia meramente formal, você não tem uma efetividade dessa democracia, né? Carine, você que trabalha muito na ambiência judiciária, e você sabe que uma condenação midiática, uma condenação moral, ela não tem ação recisória. Ela entra na vida das pessoas de forma que nunca mais seja modificada. Ela tinge as pessoas. Uma condenação judicial, você revoga, tem revisão criminal, você tem ação. A condenação moral, não. Mas o julgamento da sociedade, né? A sociedade já julga e condena. Por isso que a pena acusatória moralista não pode ser confundida com democracia. E essa é uma das formas que a gente tem que reagir muito. E, às vezes, está na contramão da população mesmo, que quer rapidez, quer fazer a justiça contra as próprias mãos. Toda vez que fala sobre isso, eu lembro do nosso mandamento, que está na nossa lei. O medo de desagradar a autoridade ou parecer impopular perante a opinião pública pode ter o advogado no seu mistério, no seu ofício. Então, não estou muito preocupado se a opinião pública está favorável ou não, porque a minha preocupação é muito maior que isso. É com o Brasil, é com a democracia do Brasil, que não pode voltar a ter sistemas e raciocínios autoritários. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos com o Justiça Viva. O nosso entrevistado de hoje é o advogado César Brito. César, no seu discurso de posse na UAB Nacional em 2007, você utilizou palavras muito duras a se referir ao papel das instituições da justiça na consolidação dos direitos dos brasileiros previstos na nossa Constituição. O senhor disse o seguinte, não há nada mais contraditório do que se gabar de possuir uma Constituição avançada e cidadã, não guardando o mesmo ardor quando para torná-la efetivamente real. E continuou, não tenho dúvida de que para superar essa contradição histórica, devemos reconhecer que nós, integrantes do Poder Judiciário e administradores da Justiça, estamos falhando no cumprimento da nossa missão constitucional. Colocando essa questão em perspectiva histórica, você acha que as instituições da Justiça falharam na contribuição que elas puderam dar para transformar em realidade essa promessa constitucional? Se você for olhar o formato da Constituição, ela começa primeiro a falar de cidadania para depois falar do Estado. Ela apostou muito em nós, integrantes do Poder Judiciário. Ela deu ao Ministério Público novas tarefas, que não tinha antes, separa o Ministério Público da advocacia pública, principalmente o Ministério Público Federal. Ela disse que os juízes e os membros do Ministério Público são vitalícios para que não possam mais ser chantageados pela sobrevivência econômica. Ela disse que são inamovíveis para que o chefe do local não pudesse interferir no Poder Decisório. E a vitaliciedade. Então, tudo isso, e a redutibilidade de investimento. Todos esses requisitos foram para fortalecer esses três entes importantes. E na advocacia, ela cria a defensoria pública, o acesso à justiça é dever do Estado, o direito do cidadão, fortalece a advocacia pública, a procuradoria, e diz que o advogado é essencial à administração da justiça. Qual é o sinal que ela dá? Que, para tornar efetivo esses direitos fundamentais, o órgão que vai dar a palavra final sobre eles tem que estar fortalecido. E nos fortalece mesmo. Ora, se nós temos ainda injustiça no Brasil, se as mortes e vidas continuam severinas, se as mortes continuam nas plantações, as igualdades apenas nas antenas de TV, como diziam os cancioneiros, e eu falei isso no discurso, nós temos que assumir a nossa culpa. Às vezes nós culpamos muito o legislativo, culpamos muito o executivo, e não olhamos qual é a parte que nós temos nesse latifúndio de insensibilidade e de injustiça no Brasil. Às vezes você vai fazer as obras inacabadas, boa parte delas está inacabada, porque tem o liminar suspendendo a obra, e não há o julgamento. Então, é preciso que nós assumamos o nosso papel de efetivamente levar à justiça. A advocacia é a única profissão regulamentada na Constituição, e ela tem um papel fundamental para o exercício dessa cidadania, inclusive. Eu lendo um dos seus textos, César, eu tive a oportunidade de dizer que a advocacia é a última esperança dos desacreditados. O cliente deposita no advogado a esperança de que a justiça vai ser feita, mas ela sozinha não consegue fazer isso, ela precisa do judiciário, precisa de uma lei constitucional para que tudo isso seja realizado. Eu sou apaixonado mesmo pela advocacia, pelo nosso papel. Eu falo assim, quando um cliente procura um advogado no escritório, ele não está querendo aula de direitos, não procuraria um professor. Ele não quer lições jurídicas, o que é autógrafo, o que é só, aqueles nomes. Ele quer que aquele advogado que ele contratou seja ele na busca por justiça. É por isso que nós falamos por ele. Nós somos a parte brigando por justiça. Ele tem que se sentir acalentado e saber que nós somos responsáveis por essa brigada por justiça. Por isso que o advogado não pode ser covarde. Em uma boa frase do Sobral, Sobral Pena falava isso, é incompatível, porque nós temos que ter a coragem de lutar por justiça. Doa quem doer, desagrade a quem desagradar. Essa é a nossa missão. E ele não pode ter medo dela, ou achar que ela é menor do que é uma outra função do Ministério Público, da magistratura. Por isso que ela é iguala. Iguala dizendo que nós somos absolutamente iguais. É uma hierarquia entre juízo, Ministério Público. E nós temos que ter essa hierarquia da nossa cabeça. Também. Porque nós somos absolutamente iguais. Não há diferença nenhuma. E, aliás, talvez, nós somos uma parte mais importante. Porque eu falo que o advogado, ele é o poeta do processo, porque ele tem a função de mostrar a vida que pulsa naquele amontoado de papéis que são iguais aos outros, ou páginas monótonas do computador. Ele que tem que mostrar o sentimento, ele tem que mostrar o que está acontecendo, a diferença de cada caso. Eu chamo de processos coletivos, são comunidades. E processos individuais são pessoas que buscam por justiça. E é o nosso papel de sensibilizar quem julga, sensibilizar quem acusa, quem opina. E essa é uma tarefa diferente. Existe um protagonismo muito grande do poder judiciário. E um fortalecimento, muito mais recente agora também, do Ministério Público, principalmente envolvendo essas operações e todos esses escândalos de corrupção. A advocacia, nesse momento, o senhor acha que ela fica um pouco recuada ou ela está atuando de forma contundente? A ideia aqui é a gente falar dessas instituições, se elas funcionam ou não. O judiciário, às vezes eu brinco até com os meus alunos em sala de aula, se a gente fizesse uma enquete num semáforo, aqui em Brasília, qual é o poder que você mais acredita? Legislativo, Executivo e Judiciário? O Judiciário ganha. E a advocacia? A advocacia cumpre o seu papel? Eu acho que devia cumprir mais. Eu acho que nós estamos num momento de recuo e quando nós recuamos perde a democracia porque a defesa fica... Nós estamos vivendo um período muito midiático e as pessoas querem caçar as bruxas, as pessoas querem, num discurso moralista, achar que todo mundo é culpado até que se provem contrário. E não compreende o advogado quando faz essa defesa. Eu fiz uma campanha na época porque eu perguntava por que a beira respeitada e o advogado não era. E a empresa chegou à conclusão que é correta, nós somos respeitados porque nós entramos nas causas que a sociedade defende. E o advogado está lá ao lado do criminoso, está ao lado das pessoas que todo mundo quer crucificar. Nós fomos confundindo com a pessoa do criminoso. O que nos dá desafio muito mais forte porque além de enfrentar a insensibilidade do jogador ou do acusador, nós temos que enfrentar a insensibilidade da população com o nosso papel. Por isso que essa regra que, repito, que é muito importante, o medo de parecer impopular perante a opinião pública, o redator pode deter o advogado no seu ofício. Nós temos que compreender isso e preciso fortalecer muito a ordem nesses momentos. A ordem está muito fraquecida nesse debate e o que é ruim também para a democracia. Doutor César, dentro ainda dessa questão de efetivação de direitos, por um lado se fala muito em celeridade, na verdade, na falta de celeridade do judiciário. Muitas vezes eu vejo processos contra pessoas pobres, principalmente quando são acusadas de alguma coisa, andarem muito rapidamente. Agora, com o pessoal de classes mais altas ou grandes empresários, isso vai muito lento e muito também em função dos advogados. nesse problema de celeridade também não tem uma culpa da advocacia, recursos múltiplos e praticamente infinitos? Você vê, sobre celeridade, a guilhotina é rápida, nem necessariamente é justa, então celeridade não é sinônimo de justiça necessariamente. Uma vez eu estava num debate de um processo que tem demorado dez anos com um desembargador e ele disse que a culpa era porque nós tínhamos recorrido. Eu perguntei para ele, nós tivemos 15 dias para recorrer, você teve nove anos, 11 meses e 15 dias para julgar. De quem é a culpa mesmo? Então o grande problema não é o recurso em si mesmo, é a demora para julgar os recursos por várias razões, por vários motivos. Um se alega que não tem tempo, outro tem tempo para outras coisas, mas não há uma pressa muito grande de julgar. Quando eu falo do foro privilegiado e todo mundo é contra o foro privilegiado em tese, eu chamo que o foro privilegiado é um foro processualmente desprivilegiado porque ele vai direto para julgar suprimindo algumas instâncias. Na teoria, na prática. Claro, porque aí que está, a questão não é a legislação, é o julgador. O erro está na forma que o julgador atua, não necessariamente na legislação processual. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. O nosso entrevistado de hoje é o advogado César Brito. Karina, você tinha uma pergunta sobre a questão do ensino jurídico? Como professora universitária também, César, houve durante a sua gestão na UAB Federal uma preocupação muito grande com o ensino jurídico, uma atuação muito contundente da UAB junto ao MEC, inclusive, para que houvesse uma qualificação das faculdades, das instituições de ensino superior, justamente para que pudesse qualificar o aluno para se tornar um bom profissional. e eu queria que você me dissesse, melhorou ou ainda estamos muito aquém de um ensino ideal? Nós tivemos um diálogo muito profundo com o ministro Radar, quando ele estava na educação. Criava-se muito curso de direito e o nosso parecer era meramente opinativo. Depois de muito conversarmos, teve a primeira mudança nessa discussão do parecer. O parecer da ordem ficou vinculativo em caso de concessão e recursal em caso de concessão da decisão do MEC. Então, com isso, nós passamos a valorizar mais a posição da ordem sobre o ensino jurídico que resultou na época do fechamento de 50 mil vagas de curso de direito. Você não pode achar que se a acusação é mais qualificada do que a defesa, se o julgamento é mais qualificado do que a defesa, nós não temos democracia. Daí o papel do exame de ordem. O exame de ordem qualifica esses atores da justiça no Brasil. O magistrado qualificado pelo concurso, o Ministério Público qualificado pelo concurso e o exame de ordem dando também a mesma qualificação. Não pode nunca quem acusa ter melhor qualidade técnica do que quem defende. E aí o cidadão é quem vai sofrer. E repito, na democracia a parte mais importante é o cidadão. Daí porque o cuidado que nós tivemos e levamos para o ministro da educação do exame de ordem unificado. As provas eram feitas em todos os estados no Brasil. E passava a imagem de que um estado era mais fácil do que o outro. Isso acontecia. As pessoas saíram de um local para fazer no outro. Nós cansávamos com várias carteiras. Com a prova com o exame de ordem unificado nós temos assim um oferidor correto do ensino jurídico brasileiro porque ninguém faz o exame de ordem para ser reprovado. Faz quem quer passar. Então a gente consegue ter um diagnóstico que ajudou muito o ministro e o MEC que tem ajudado muito o MEC nas concessões dos cursos. Mas não foi um trabalho fácil porque tinha muito preconceito. Havia um preconceito de que se nós fizesse um exame de ordem unificado teria que desqualificar fazer as provas mais fáceis para que o Norte e o Nordeste fosse aprovado. Há anos que o ensino no Sul, Sudeste era melhor. E no Centro-Oeste. E nós mostramos que isso não era verdade. E a história mostrou. Como é que ficaram os números disso? A história mostrou isso. Os estados mostraram exatamente. Os dados mostraram. Quem passa os estados que passam mais é o estado do Nordeste. De cada 10 sempre tem 7, 8, 9 do Nordeste em primeira qualificação. O meu estado por exemplo de Mediciário Egip várias vezes teve a melhor diversidade no exame de ordem. Mas por que isso? Não é só porque a qualidade era melhor e é muito boa a qualidade do Nordeste mas porque a mercantilização do ensino demorou mais a chegar lá. Ela foi muito mais forte no Sul-Sudeste pelo poder aquisitivo pela atração que se tinha naquela época. Hoje o Norte e o Nordeste também começam a diminuir seus quadros pela mercantilização que se tem. O que é muito grave porque você está mercantilizando o sonho de ascensão social das pessoas pelo saber. Não existe a profissão de bacharel em direito ela é utilizada para alguma outra atividade que em geral exige concurso público. Então se exige concurso público Bastatura Ministério Público Atividade Policial Auditoria e Advocacia Então quem tem um ensino sem qualidade termina sendo prejudicado em toda a sua vida. César, eu queria fazer uma pergunta aqui que é a questão da DPF da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que vocês na época ajuizaram no Supremo tentando discutir a questão da constitucionalidade e a aplicação da lei de anistia para quem cometeu crimes de lesa humanidade durante o período da ditadura. Nós sabemos que o Supremo acabou por maioria decidindo contrariamente ao que pleiteava a ordem mas se você considera que mesmo com essa derrota isso foi importante do ponto de vista histórico para o país. Em relação ao Supremo nós entramos com os embargos de declaração até porque teve um fato novo que foi a condenação brasileira na corte interamericana de lesa humanas e o Supremo não julgou os nossos embargos de declaração. Falávamos de demora para julgamento de recurso esse é um exemplo. Em um caso sintomato. Mas por que o tema é muito importante? Porque eu não estou falando de passado estou falando de futuro. A forma com que o país trata aqueles que cometem crime contra a humanidade aqueles que cometem crime de tortura tem reflexo no futuro porque se o torturador que tortura hoje souber que futuramente ele vai ser anistiado ele vai ser perdoado ele vai continuar torturando. por isso que as legislações internacionais não admitem anistia em crimes contra a humanidade não admitem nem a proteção à fronteira. Se alguém comete um crime no Estado pode o Tribunal Penal Internacional emitir um ordem de prisão e faz a prisão porque essa é a garantia que nós temos para a humanidade ninguém está livre ninguém tem aberto o corpo preventivo para cometer crimes contra a humanidade por isso que a ordem entrou muito nessa questão porque no Brasil nós temos medo ainda de enfrentar esse problema nós temos medo de enfrentar o passado e quem tem medo de enfrentar o passado tende a repetir no futuro e no nosso mandato nós mostramos que tinham que ter essa coragem não só na punição dos torturadores mas nós a anistia de Jean Goulart que foi a primeira anistia em que o governo pede desculpa oficial pelo golpe militar foi na minha conferência na conferência que nós fizemos no Nacional lá no Rio Grande do Norte nós entramos com a ação também para que investigassem os desaparecimentos dos arquivos e dessa discussão toda embora o Supremo tenha julgado o contrário resultou numa outra parte positiva é que a justiça de transição no Brasil não tinha se completado porque ela precisa anistiar a reparação das vítimas isso nós fazemos não fizemos a punição aqueles que cometeram crimes contra a humanidade e não estávamos fazendo uma outra função que era o direito à memória e a verdade reparação simbólica e isso a direito à memória e a verdade teve que ser feita eu acho até porque não podia o Brasil ficar nem punir aqueles que cometeram os crimes contra a humanidade e nem contar a verdade isso mostra que o país estaria covarde e não se pode fazer história com covardia tem que ser com ousadia a ousadia de construir história e isso é o que o nosso mandato fez e mais também nessa lógica de que é preciso impedir raciocínios autoritários nós sofremos muito com isso sofremos com desaparecidos com presos políticos sofremos com a imprensa com o censor lá dentro sofremos com várias proibições que não podemos repetir o judiciário cassado o ministro do supremo cassado e é muito dolorido quando as pessoas pensam em voltar a esse tempo como você vê em algumas placas é porque a pessoa não deve ter vivido nós não contamos nós não temos a ousadia de enfrentar e se a gente não tem a ousadia de enfrentar as nossas feridas e curar as nossas feridas elas continuarem expostas e vem esses malucos que estão aí falando em volta da ditadura militar César lamentavelmente nós chegamos ao fim do programa nós agradecemos a presença do advogado César Brito e dos nossos convidados a consultora jurídica da TV Justiça Carina Zucolotto e o jornalista do site BuzzFeed News Brasil Severino Mota você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no Youtube até o próximo programa o próximo programa